e fala galera bacana bom tô aqui com a logo é na realidade uma imagem que um cliente me enviou né ele pediu pra que eu redesenhar isso aqui pra ele é que ele ia colocar numa loja de celular e tal e aí a gente vai aproveitar e gravar a aula aqui pra vocês beleza então vamos lá antes eu quero pedir que você possa se inscrever no canal compartilhar o vídeo pra que possa ajudar outras pessoas aí a encontrar também o canal beleza então vamos lá aqui nós precisamos observar aqui por onde vamos começar né então como eu sempre falo agora você começar por partes assim que ou esteja em último plano é como você pode ver é os dentes aqui pode ser por último aqui no caso mas nesse caso como essa peça está solta nós vamos começar por ela tá vou utilizar a ferramenta caneta e nós vamos começar então vou clicar aqui clicar aqui e fazer essa curva vou clicar aqui aqui nesse caso como não tem um pedaço da imagem você vai ter que tentar aqui calcular onde seria mais ou menos então vamos por aqui e agora nós vamos puxar aqui assim ó e vamos fechar aqui beleza então ficaria isso aqui agora nós vamos fazer assim ó nós vamos vim aqui e vamos fazer calma não vamos fazer por aqui não vamos fazer o seguinte vamos buscar aqui novamente e vamos vim aqui ó e vamos vim aqui ó vamos fazer essa curvinha acho que ficou um pouco grande ó vamos pegar aqui aqui vamos fazer essa curvinha vamos fazer essa curvinha aqui vamos fazer essa curva aqui e a curva aqui tá vamos agora é fechar aqui vamos aqui agora fechando aqui ó é isso se você tiver achando a espessura que um muito grande você pode diminuir aqui colocar a espessura mínimo então olha lá que no caso nós vamos continuar contornando né vamos puxar bem pouco ali pra fazer um contorno legal que você quase nem vai curvar ali direito que você vai fazer essa curva certinha então você pode aproveitar bastante aqui é pra fazer curva certinha aí pra fazer curvas menores né e sair um pouco melhor aí a curvatura então olha aí ó peço desculpa pelos fogos tá é como é final de ano fica na realidade início agora né fica bem complicado essa transição aí de anos então é vamos aqui fazer aqui a parte agora da boca que eu vou puxar que eu vou puxar um pouco a linha pra fora porque porque eu vou puxar bem aqui em cima ó e aqui eu posso fechar aqui no nó levar um pouco pra cima ótimo então já fizemos a parte aqui é da maçãzinha né da apple então ótimo agora nós vamos fazer essa faixa tá aqui a faixa tá aqui a faixa nós vamos começar por aqui mesmo vou vir aqui em editar e colocar aperfeiçoado pra gente ter uma melhor visão aqui ó então vou fazendo aqui vou fazer essa curvinha aqui vou colocar a espessura mínima aqui porque tá um pouco pouco grossa aqui né então vou continuar aqui redesenhando a faixa então ó ó continuar aqui redesenhar a faixa aqui por exemplo aperto a tecla C puxo pra cá e fecho aqui ó aqui eu vou fazer a mesma coisa ó vamos puxar aqui isso e vamos aqui terminar aqui ó que você tem a opção como o pixel está bem estourado aqui ou você completa isso aqui fazendo uma curvinha né assim ou você faz retinho no caso eu vou fazer com a curvinha mesmo vou redesenhar aqui os pixels tão bem estourado aí eu vou pegar um pouco mais pra dentro aqui ó ó ó posso vir aqui assim ó um pouquinho mais pra dentro dos pixels ó e vou fechar aqui que eu trago aqui e agora vou continuar aqui vou vir aqui mais ou menos deixando essa curvatura ó ó vou curvar aqui pouquinho porque tem que ter uma curvinha aqui aqui eu vou fazer assim beleza e na realidade eu acabei lembrando aqui o motivo dos fogos também aqui aqui é como como tá sendo hoje né a posse do novo presidente e aqui em Brasília então tô bem bem aqui perto então tá fica bem complicado tá é vou diminuir aqui com a tecla C e vou puxar aqui é um pouco vamos lá fazer isso aqui e fechar aqui agora vamos aqui ó fazer essa curvinha só como tá um pouco grande aperta a tecla C para levar a curva aqui e faço uma curva menor ó então ó tecla é desculpa deixa eu voltar aqui ó isso aqui uma curvinha ó que eu vou fazer assim aqui vou fechar aqui ó porque não dá pra entender aqui ao certo já vamos criar as sombras aqui ó então tem uma sombra aqui ela é um pouco faz um bico aqui aqui embaixo ela faz uma voltinha da elipse né vou diminuir a espessura e vamos colocar aqui assim vou vir aqui e puxar aqui fechou aqui nós temos outra parte provavelmente uma curvinha também nós vamos fazer isso aqui vou diminuir aqui novamente e vamos fazer aqui assim ó beleza temos aqui mais uma vou diminuir novamente e vamos fechar aqui ó ó ó aqui o legal seria se a gente fizéssemos aqui ó uma curvinha então deixa eu voltar que a gente curva aqui um pouco ó beleza aqui temos outra como os pixels estão bem estourados acho que vai ficar um pouco complicado aqui né então ó fechamos aqui vou colocar espessura mínima e deixa quietinho ali aqui nós vamos fazer novamente ó isso e vamos pegar nessa linha e trazer um pouco pra cá espessura mínima beleza beleza mesma coisa aqui tecla C vou dar uma curvadinha bem pouco aqui ó ó espessura mínima e olha lá ótimo aqui embaixo temos outra ó então nesse caso aqui parece ter até uma transparência aqui é ativa aqui né mas aqui nós não vamos utilizar no caso a transparência tá depois eu já mostro pra vocês o que nós vamos fazer pronto parece que as marcas são só essas aqui vamos fazer aqui o olho o olho aqui pelo que dá a entender ele tem um risquinho né e aqui vamos colocar uma espessura mínima ele tem um risquinho eu nem vou arriscar aqui a fazer o olho porque eu acho que provavelmente pode ter sido feito assim vou colocar uns dois pixels aqui e vou criar uma elipse aqui assim ó então pode ser que o olho ele tenha sido feito dessa maneira vou tirar aqui o contorno a espessura de contorno ou colocar uma espessura mínima mas pode deixar sem contorno mesmo já que se trata de uma elipse e vamos colocar ela mais ou menos aqui nesse caso se você quiser isso aqui é uma linha então você pode apertar CTRL SHIFT Q convertendo em um objeto né aí você pode clicar aqui ó excluindo aqui esse nó e fazendo isso aqui caso você queira colocar um olhinho mais assim nervosinho né então vamos deixar aqui aí depois a gente decide de fato como isso aqui vai ficar vamos só levar essa linha um pouco acima isso vamos deixar aqui mais ou menos ó isso aqui assim mais ou menos beleza então ótimo agora os dentes né os dentes nós vamos fazer dentes por dentes aqui então vamos pegar aqui e vamos fazer esse aqui só que você não precisa desenhar todos eles direitinho tá você vai aqui você pode fechar porque ele vai ficar por baixo aqui mesma coisa você vai puxar aqui que faz uma curvinha e você pode fechar aqui e aqui ó esse aqui também vai ficar por baixo desse então mesma coisa aqui ó aqui aí você faz isso aqui dá só uma curva uma curvadinha de leve aqui e fechamos um pouco em cima e vamos fechar aqui aqui mesma coisa ó aqui aqui e pode fechar aqui então beleza tá uma bagunça aqui mas não se preocupe que isso aqui vai ficar legal vamos pegar aqui esse desenho e vamos pegar essa dimensão aqui ó 45 tá nós vamos arredondar pra 46 e vamos colocar no deslocamento aqui ó então 46 milímetros pronto enquanto você selecionar tudo e mandar pro lado ó vai ficar assim ó beleza então olha lá se você quiser trabalhar melhor isso aqui você pode aumentar isso aqui ó um pouco mais que aí você não vai ter esse problema de ficar mudando também a espessura então agora você vai pegar a nova medida 319 vamos colocar 319 319 beleza selecionando tudo a gente manda pro lado então vai vir pra cá ótimo ó então daqui a pouco podemos começar a trabalhar aqui nesse objeto vamos agora redesenhar esse aqui que também tá um pouquinho pior né vamos aqui redesenhar a parte verde aqui de cima então vou pegar aqui vou trazer aqui e tem uma curvinha leve aperta a tecla C levo pra dentro agora eu vou fazer essa bolinha aqui essa voltinha né e vou trazer aqui ó e vamos fechando aqui ó então ó beleza fizemos vamos fazer essa aqui de fora ó aperta a tecla áudio trago um pouquinho pra baixo porque ficou um pouco fora e aí ó vou fechando aqui assim ó ó tecla ALT leva um pouco pra cima e agora eu faço aqui ó tá bom vamos aqui fechar aqui levar pra cima e trazer aqui ó fechou aqui trouxe aqui a curvinha vamos fechando aqui e agora trazemos aqui ó fazer essa curvinha aqui né aperta o ALT fazer a curvinha aqui também vou curvar um pouco e vou encontrar com essa ótimo porque que eu fiz isso aqui então já que é não dava pra fechar aqui né assim eu acho que eu ia ter que fazer muito próxima a ondinha aqui talvez fosse legal se eu fizesse isso aqui seria interessante né mas eu não fiz justamente pra mostrar pra você o que você pode fazer aqui nesse caso você pode fazer o seguinte você pode utilizar o preenchimento inteligente preencher aqui e preencher aqui né deleita isso aqui e aqui você seleciona as duas partes e vem em soldar ele vai virar uma peça só então quanto a isso aí não tem problema só a ideia é te mostrar não sei como foi feita essa bolinha não sei como é essa anteninha acredito que ela venha mais ou menos aqui ou na realidade ela pegue um pouco mais reto aqui então vou fazer ela por fora aqui essa aqui mesma ideia vou jogar um pouquinho aqui maior no final e vamos descer aqui aí eu vou completar assim talvez não seja assim não sei como seria ali depois eu vou dar uma analisada no outro desenho aqui ele tem uma linha meia torta o olhinho já está um pouco mais definido eu vou aumentar a espessura aqui para uns oito e aqui eu vou criar uma bolinha então vou criar aqui uma bolinha tem alguns picos ali parece ter uma tonalidade azul não sei dizer ao certo também porque está bem ruim aqui mas tem uma branca que eu consigo visualizar pelo menos a branca eu consigo visualizar então vou já fazer essa branca me parece não tenho certeza mas que aqui assim tem algo roxo e aí você diminui aqui essa e vai fazer isso aqui selecionar as duas e você vem aqui em versus menos frente ótimo faz isso aqui porque parece que é cortado aqui ó aqui cortado aqui então fechando aqui vou vir aqui e aparar aparei ótimo então me parece me parece não tenho certeza que é isso aqui vou colocar aqui de branco só para ter uma certeza só que eu vou copiar essa cor aqui por enquanto não sei certo vou colocar aqui nesse objeto e aqui seria um preto vamos deixar esse preto aqui por enquanto ótimo não sei se seria isso mas se não for depois a gente muda vou agora selecionar essa parte e mandar isso aqui para o lado e vamos formando ali nosso desenho aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer isso aqui trazer aqui tem uma voltinha leve aqui mas tem então vamos fazer ela vou trazer aqui embaixo essa aqui já é um pouco mais forçada vou trazer mais ou menos aqui e vou pegar aqui beleza 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 fechou aqui vamos fazer o bracinho aqui tá vendo que tem umas sombras né já já te mostro aí também como você pode fazer essa sombra então vamos fazer aqui pegar aqui o bracinho pegar aqui também vamos fazendo ele aí tecla alt para eu movimentar o ponto cliquei duas vezes aqui então aqui você pode puxar vamos voltar aqui porque eu fiz errado aqui então vamos lá fez isso aqui então agora pega aqui ó e aqui você vai fazendo a curvatura beleza fazer aqui a mãozinha vou pegar um pouco fora aqui começar aqui nessa curva beleza na realidade aqui eu já posso pegar no nó aqui ó não vai alterar muita coisa aqui porque o nó já tá feito então vou fazer isso aqui aqui mesma coisa não posso começar no nó ali ó não posso começar fora do encontro das duas então marco certinho para eu criar o nó e venho aqui faço aqui e agora vem aqui ó aqui você pode que eu acho que a gente pode fazer dois pontos uma aqui para finalizar ou você vem aqui fazer um pouco menor aqui tem um pixel atrapalhando então vou trazer ele para cá ó trago aqui faço assim pronto fechou a curva eu clico aqui na linha e fecho aqui da mesma forma aqui beleza ó faço aqui a curvinha tecla alt e aqui eu fecho aqui beleza vamos selecionar aqui tudo que a gente já fez e mandar para ele ótimo agora os dentes né os dentes aqui nós temos o primeiro dente vamos fazer ele aqui temos o primeiro dente aqui também você poderia fazer um pouco diferente aqui tá eu vou colocar tudo de branco só para a gente demarcar aqui o final aqui do da nossa arte né dos dentes então ali é o final o resto vou mandar aquilo para baixo ctrl end e o resto aqui nós vamos redesenhar e fazer uma aparagem então ó ou colocar por baixo então nós vamos desenhar aqui vamos fazer isso aqui tal fazer isso aqui ó aqui agora e vamos desenhar essa parte mais escura aqui do dente ó ó beleza então vamos fazer isso aqui uma parte um pouco mais escura tecla out a gente manda para o ponto para outra posição vou aqui sempre abaixo da parte verde aqui ó para não sobrar nada né então ó pronto aqui nós vamos fechar dessa forma beleza mandamos para lá e o que que a gente podemos fazer aqui depois depois é só mandar isso aqui para baixo na formação dos dois dentes tá agora é a parte onde nós vamos aplicar os efeitos então vou trabalhar agora os efeitos e já coloca a segunda parte do vídeo aplicando os efeitos beleza te vejo então no próximo vídeo um abração fui www.efeitos.com